Dejo que levas as águas Correndo de par em par Lava a cidade de mágoas Leva as mágoas para o mar Lava de crimes espantos De roubos, fomes, terror Lava a cidade de quantos Do ódio finge amor Do ódio finge amor Lava palácios, vivendas Que as ebres bairros da lata Lava negócios e rendas Que uns partam e outros matam Lava avenidas de vícios Vielas de amor benais Lava albergues e hospícios Cadeias e hospitais Cadeias e hospitais Dejo que levas as águas Correndo de par em par Lava a cidade de mágoas Leva as mágoas para o mar Leva as mágoas para o mar Tejo que levas as águas Correndo de par em par Lava a cidade de mágoas Lava a cidade de mágoas Leva as mágoas para o mar Leva as mágoas para o mar Lava a cidade de mágoas 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 Lava a cidade de mágoas